Simplesmente o Elbomar ali. De novo os dois are down. Espoch eu dei 9 e 9 de 1, cara. Puxa, meio que se der. Fazer MD5 também? Não tem MD5 mais não, viu? Só MD1. Mateu câncer? Ah, cara. É nela... Base alta, base alta, base alta. O Varanda avançou, velho. Tem um base alta, de shade alta. Era ele? Ah... Era. Esse aí tava... Tá lá pro... Leon Gamer Maninho mandou um real. Olha o Leon assim. Salve, Leon Gamer Maninho. Ele tá cheio de smoke ainda. Caralho, velho. Sentiu o cheiro dele. Caiu o que tá bunda, meu irmão. Caralho, 3A, cara. Esparado, cravado. Me mata ainda. Já tá mirando lá. Tinha um doente roxado B. Ah, caralho, cara. Só ao vivo. Mó merda. Tem um porta aqui. Joguei porta. Joguei casa aí, velho. Tem um porta já, velho. Eu mato dois casa B. Tem um janela e um porta já no backup. Esse cara é o melhor do mundo, velho. Fora do Sineco. Eu nem joguei domingo, velho. Só joguei sábado aí em live, tá ligado? 45, cara. 45 dessa mulher. Ué? Salve, Lucão. Tem fundo B. Tem B, tem B, viado. Tem muro e... Escreta a muro, cara. Tem fundo B aqui, fundo B. Primeirão Ponte. É Sheetec. Caiu um Conec B aqui, morreu. Espa, tem varanda aí. É na tua casa aí, velho. Aqui não, tem dentro do A já, cara. Dentro do A já. Esse cara. Não, tá fundo, tá fundo, tá fundo. O cara tá pinando aqui, cara. Para a resolução, 800-600, cara. Exclamação, réis. Tem lá, tu demorou três dias pra recomendar a pensa aí. Mas tu tá cortando aí. Tem que usar o tigre, velho. Pô, cara. Eu tô tendo que matar três. Ainda tem que responder a pergunta idiota. Tem que suportar o cara telando a live dentro da base que não ruxa. Pô, calma aí também, né? O de HP, o lanza. O idiota tá telando a live faz sete mapas já. Não ganha um, cara. O cara no meu time zero pra sete. Cai contra, fica com 80 kills. Eu acho que tá bem aqui, cara. Não, não acho que... Oi, Pãozinho. Agora tem ninguém. Opa. Eu tava atrapalhando a transa dela, mané. Pô, Pãozinho, tá me ignorando direto, mané. Teu micro tá diferente, cara. Dá nem pra te ouvir direito, cara. Não, não, não. 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 Não, não. Tô falando do cara. Eu mandei duas vezes, vai te buscar de matar o sábado. Ele tem muito MN, ele me ignorou. Sai, gavul. Isso aqui tá 9 de vinho. Isso aqui tá 9 de vinho. Varanda, varanda, corta o varanda, meia. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Pãozinho, foi lavar o meu peixe, Pãozinho. Com água e chabão, ele não liga mais. O que eu faço, Pãozinho? É, só essas pérolas da minha live. Esse cara tá roxando tudo laranja aqui, cara. E o teu primo lá não ficou off o primeiro round. Incrível, né? Baixa o torre 1. Baixa o janela. Mano, é o cara passando reto, viado. Ganada! Fire no caos! Como é que ele joga contra aí, ó? Mano, o mouse não tá atirando, velho. Meu Deus, o cara não atirou, cara. Tem um aí e um lá na costa. Caralho, velho. É mesmo essa porra. Ele tá abrindo e tá atirando. Caralho, velho. Na moral, eu desisto da minha vida. Vem bem de novo. Pouca na tela do PC. Pau reto, filho. Esse não era brabo, filho. C4 tá comigo na frente de base dele, Zé. Fire no caos! Tá o meio. Quero saber do... Morreu. Você tava meio. Pera, esse cara aí tá meado, tá? Ele veio pro B. Mas esse cara tá aqui, cara. Se eu falar onde ele foi. Tô não. Tá a janela aqui. Onde é o que é? 2B aqui, 2B. Tá belado esse animal, cara. De 12. Tá marcando, tá marcando. Se eu tô tá fazendo o B, não, Rux. Tela live mesmo, lerdão. Joga de AK-45? Essa porra nem existe, ô Fedorento. Microfone ativado. Mocinho e garneia. Fire no caos. Clasbomb. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DEGENDO é só esses dois só tá lá não é lá meu filho eu tomei um tiro eu não sei de onde é que é só um maninho só maninha o momento aqui de novo xong e aí